Nós alugamos um jet ski lá em Anga pra gente ficar andando por ali, né, pra gente passear, então foi muito maneiro. Também, olha aí como é que foi, a gente andava pra lá e pra cá, fazia várias curvas. Todo mundo tinha uma máscara e a gente mergulhou bastante, olha só como vocês podem ver nessas imagens. A gente mergulhou, fui lá pra baixo d'água, a gente viu uma porção de peixe. Também teve uma coisa que aconteceu lá que foi meu aniversário, né, eu quase que não falei sobre isso. E aí galera, começando aqui mais um vídeo do meu canal, né, canal Luz Felipe, que vocês estão gostando bastante. Muita gente tá chegando agora, então você que não seja bem-vindo, você que me conhece lá do canal Rafa e Luiz, já se inscreve aqui embaixo. E eu tô começando esse vídeo pra dizer exatamente o que nós fizemos, nós tiramos umas mini férias e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, galera. Nesse tempo a gente não gravou lá, quer dizer, a Stephanie gravou, mas eu, a Rafa, a gente não gravou a Ju também não. E a gente foi lá pra uma casa super top em Angra, vocês já estão vendo aí nas imagens de drone como, tipo assim, a casa era maneira. Pois é, então eu vou mostrar vários detalhes no vídeo de hoje de como foi essa aventura, mas antes, olha só, já temos aqui resquícios da bagunça que ficou. Nós chegamos anteontem e eu resolvi mostrar, assim, um pouco de como foi essa viagem pra vocês verem, né, como foi divertido, como foi incrível. Olha só, gente, aqui nós temos uma boia, que essa boia aqui a gente prende no jet ski e aí, tipo, a boia vai embora, vai embora, assim, pelo meio do mar a pessoa cai. Eu tenho algumas imagens disso aí, as imagens que foram gravadas pelo celular, mas vocês vão estar vendo aí agora essas imagens da pessoa sendo puxada pra lá e pra cá pelo jet ski. Muito engraçado, muito divertido também. A gente puxou lá a Ju, meu pai também me puxou, foi um pouco desesperador, mas é sempre bem divertido. E foram isso aí que vocês escutaram mesmo, nós alugamos um jet ski lá em Angra pra gente ficar andando por ali, né, pra gente passear, então foi muito maneiro. Nós temos algumas imagens aí de drone também, olha aí como é que foi, a gente andava pra lá e pra cá, fazia várias curvas e a água lá é clarinha, então dava pra ver peixe pulando, dava pra ver raia, dava pra ver tartaruga, dava pra ver muita coisa. Mas vocês viram que essas imagens de jet ski, gente, ficaram muito incríveis, mais uma coisa que a gente fez lá em Angra. Então já deixa o like que eu vou continuar mostrando muita coisa nesse vídeo, deixa o like, capricha no like, se inscreve aqui embaixo e me segue lá no Insta pra vocês ficarem sabendo de tudo, porque lá eu postei bastante coisa dessa viagem que a gente fez, né. E olha só, gente, aqui também nós temos outros resquícios lá dessa viagem, nós temos os coletes que a gente usou lá no jet ski, temos coletes reservas que a gente também levou, né, temos outro colete jet ski, o colete que a Ju tava usando. Várias máscaras de mergulho. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que tantas máscaras? Nós fomos em set, então a gente levou máscara pra todo mundo, todo mundo tinha uma máscara e a gente mergulhou bastante. Olha só como vocês podem ver nessas imagens, a gente mergulhou, foi lá pra baixo d'água, a gente viu uma porção de peixe, tinha uma porção de peixe incrível mesmo, porque a água é muito clara. A gente foi lá pra Lagoa Azul, que é esse local também que vocês estão vendo aí. Dá pra ver de cima também, nós fomos pra uma praia ali perto, que era uma praia bem legal, também tem imagens pra mostrar pra vocês. Então, olha aí um pouquinho de como foi em takes especiais, vai. Tchau, tchau. Olha o aniversariante de hoje, vai Felipe, me fala o que você achou no seu dia de aniversário. Tô achando bem divertido, hoje a gente comprou uma boia pra prender no jet ski, a gente ficou andando, eu andei, a Ju também, a gente ficou lá, foi muito divertido. Ah, mas o que que você fez? Ah, a gente tá fazendo o que agora? Vai lá mostrar. Agora tem noite de chapa, as pessoas se arrumaram, as pessoas se arrumaram super. Olha a Rosane, tá muito linda, tem até uma sandália super chique. Pois é, a Rafa também, olha. Super maquiada. Eu só tô com uma blusa nova. Eu também só tô com uma... Não, eu não tô nem com uma blusa nova, eu tô normal. A Ju ainda tá se arrumando já há duas horas. Mostra a chapa. E a chapa tá ali, vem montar lá. Vamos ver a chapa, vamos ver a chapa agora. Pra variar um pouco, né, Lili? Pra variar um pouco. A chapa... Pois é, vocês viram como foi maneiro, né, ainda tem mais coisas que eu vou mostrar pra vocês sobre a casa lá que nós ficamos, mas por isso que tem essas máscaras aqui, tem outras máscaras aqui e tem a prancha de stand-up. Essa prancha de stand-up a gente não usou, a gente levou, é bem pesada, a gente não usou, então ela foi à toa, praticamente, né. Bom, outra coisa que a gente tentou fazer lá também foi pescar, mas não deu muito certo. A gente levou vários instrumentos aqui de pesca. No primeiro dia a gente até conseguiu pegar um peixe, um peixe de espada, que é bem gostoso, por sinal. Mas só um mesmo, depois a gente pegou outros, mas devolveu porque eram muito pequenos. E foi basicamente isso que a gente fez em relação à pesca, galera. E eu vou continuar mostrando mais coisas pra vocês lá dessa casa de Angra, mas antes eu vou almoçar, porque a Rafa, ela pediu uma comida pra mim ontem, eu guardei a comida, galera. Então eu vou mostrar um pouco do meu dia a dia também aqui, né, junto com essas imagens dessa viagem que nós fizemos lá pra Angra. Bom, gente, olha só, já coloquei minha comida, que hoje vai ser feijão, arroz, linguiça, calabresa e batata frita. Vocês gostam de comer isso? Eu gosto bastante de comer feijão, arroz, sempre alguma coisa. Dessa vez a linguiça, calabresa e batata frita, eu sempre como, eu gosto bastante, gente. Mas vamos lá continuar falando sobre a nossa viagem de Angra. Também teve uma coisa que aconteceu lá, que foi meu aniversário, né, eu quase que não falei sobre isso. Mas lá teve o parabéns, teve dia 5 de março, a gente contou parabéns com um bolo delicioso que a Rosane comprou. Olha aí algumas imagens também, vocês estão vendo, né, que teve parabéns lá. É, a gente filmou lá só com o celular pro Instagram mesmo, então pra quem não segue, olha de novo, segue lá. Arroba Lip Bigu pra não perder nada. Mas eu não posso deixar de falar mais sobre a casa. A casa é muito top, gente. Vocês vão estar vendo algumas imagens aí do quarto agora. Da vista que tem, tem uma praia privativa lá. Então, tipo assim, você fica muito de boa, você pode mergulhar, você pode ver peixe, você vê muita coisa legal. Só de estar ali na casa já é muito bom. Mas além disso também, como eu já falei, nós fizemos alguns passeios de barco. E o último passeio de barco, a gente ficou num barco muito grande, parecia mais um iate. A gente pegou, assim, um barco grandão. Foi pra vários lugares diferentes, lugares bem bonitos também, que vocês vão estar vendo aí. Olha só como essa praia é bonita. O nome dessa praia era Praia das Flechas. Então, tipo assim, muito bonito. A gente também conheceu outras ilhas e outros lugares diferentes lá. Mas vocês viram que o barco era bem grandão também, né? Tipo assim, era bem gigante e era bem maneiro mesmo. Bom, galera, eu vou almoçar aqui agora e eu volto pra perguntar pro pessoal. O que que eles acharam? Digo pro pessoal, minha mãe, meu pai, Stephanie, Rafa. O que que eles acharam dessa viagem quando a gente pretende voltar pra lá? Porque a gente tá com uma ideia de ir lá só pra gravar vários vídeos diferentes pro canal Rafa e Luiz. Porque lá tem muita coisa pra gravar, muita coisa legal. E a gente não gravou praticamente nada, a gente só ficou curtindo mesmo. Então a gente tá pensando em voltar lá pra gravar. O que que vocês acham dessa ideia? Bom, vamos ver o que que eles acham, então vamos lá falar com eles agora. Bora. Bom, a primeira pessoa que eu vou perguntar é ela, a Rafa. Rafa, o que que você achou lá da viagem de Angra? Eu gostei bastante, foi muito legal, me diverti muito. E quando você pretende voltar? Quando a gente vai voltar? Ah, não sei, né? Tem que ver. A gente vai na Páscoa? Não sei, a gente vai na Páscoa. Temos que ver, né? Tem que ver, tem que ver. Tem que ver os vídeos, programar tudo direitinho, né? Não dá pra sair indo assim. Exato, gente. Agora eu vou perguntar pra minha família também o que que eles acharam. Vou lá pra minha casa, então partiu. Tchau, amor. Ah, vai lá, tchau. Tchau. Bom, galera, já cheguei aqui. Meu pai está na cama, eu vou perguntar pra ele a primeira pessoa. Eu vou perguntar sobre a viagem de Angra. E aí, pai? O que que aconteceu? Maravilhoso, maravilhoso. Dá pra voltar hoje, amanhã, voltar logo. Foi muito bom. É? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Ultrapassou as expectativas. Bom, vocês viram já. Rafa, meu pai, agora vamos ver a Stephanie. O que que ela vai dizer? Stephanie. Nossa, Stephanie está no escuro. Ah, ela está no telefone. Ela falou, eu não estou ouvindo, achando que eu sou comigo, não. Bom, então eu volto daqui a pouco, porque Stephanie está falando com o Rebú. Vou perguntar pra minha mãe. Então, o que que ela achou? Mãe. Ih, meu Deus, minha mãe está na piscina. Vamos perguntar pra ela o que que ela achou. Mãe, o que que você achou da viagem de Angra? Ai, maravilhosa. Até hoje eu fecho o olho assim e escuto o barulhinho do mar. Tchá, tchá. Sério mesmo, escuto mesmo, na verdade. É, escuta? Fica gravado na minha mente. Entendi. Tá de boa ir na piscina? Tô vendo vídeos do da Rafa Luiz. Entendi. Bom, vocês viram aí que todo mundo adorou essa viagem. Só falta a Stephanie, a opinião dela, pra ver o que que ela achou. Eu gostei muito também, galera. Eu gostei muito mesmo. Vamos ver a opinião dela. Só que quando eu acabar de falar, ela correu. Eu volto pra mostrar pra vocês o que que ela vai falar, né? Bom, agora eu estou aqui já com a Stephanie, soltando o cabelo. Stephanie, por quê? O que que você achou, na verdade, da viagem de Angra lá? Eu achei top, cara. Muito top. Que saudade que eu tava de fazer uma viagem, né? Eu não viajava desde outubro de 2019. Então, assim, foi pertinho. Foi uma viagem curtinha. A gente ficou super isolado. Mas, cara, mudou totalmente. Eu estou em outra vibe. Doida pra voltar. Eu não tinha essa imagem de Angra. Pois é, né? Foi muito bom. Partiu em... Perfeito. Na Páscoa? Partiu na Páscoa. Partiu na Páscoa, então. Duvida, na Páscoa ou não? Por que não, querida? Quando que é Páscoa? Dia 4 de abril. Meu Deus. Eu não sei. Mas eu queria. Bom, vocês viram aí, né, galera? Que agora, assim, todo mundo curtiu muito. Faltou perguntar pra Ju e pra Rosane. Ai, que susto. Ai, crendito. Que susto. Eu fui invadir. Você invade. Achei que fosse um fantasma. Meu Deus. Estou meio susto aqui com a Stephanie. Mas, então, gente. Foi o que eu falei, né? Faltou perguntar pra Ju e pra Rosane o que elas acharam. Mas elas não estão aqui, né? Então, perguntei pra minha família e pra Rafa também. Todo mundo gostou bastante lá da viagem. Vocês viram como que foi. Entre aspas, né? E agora é com vocês. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem que a gente vá pra lá só pra gravar. A gente grava, a gente se diverte também. E tem muito conteúdo maneiro pra gravar lá pra vocês. Então, comenta aqui se vocês querem que a gente vá pra lá, galera. Tá bom? Um super beijo. Não esquece de se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Arroba LivioViuGô. E até o próximo vídeo. Tchau.